Olá, festeiros e festeiras de plantão! Eu sou Adriana Sedlak e estou aqui para mais um vídeo da série Mamãe Faz a Festa, com o patrocínio da Balões São Roque. Isso mesmo! E o tema de hoje é um tema crocante, um tema que serve para menino, para menina, chá revelação, primeiro aninho, enfim, um tema coringa. O tema é ursinhos. E se você gosta desse tema, já deixa seu like, ativa os sininhos para receber todas as informações e se inscreva no canal. Bom, dito tudo isso, bora comigo aprender? Gente, o que vocês acham desse arco? É isso que a gente vai aprender agora. Agora, para fazer esse arco, nós vamos fazer 10 flores, sendo 3 no tamanho 6, 2 no tamanho 7, 2 no tamanho 8, 2 no tamanho 9 e 1 no tamanho 10. Para fazer esse arco, nós vamos usar a linha Candy Color, tamanho 11 polegadas, na cor azul, rosa, verde, lilás, amarelo e branco polar. Lembrando que eu vou usar os tamanhos 11 polegadas, mas como eu vou fazer flores com menores polegadas, poderia ser balão tamanho 9. Mas aqui eu já tinha o tamanho 11, então eu vou fazer tudo com o tamanho 11. Até mesmo porque eu vou usar um pacote para cada flor. Na verdade, o pacote vem com 25 e a flor você precisa de 10 pétalas, porque ela é dupla. Então, cada pacote eu vou usar 10 balões, tá? Vou começar fazendo a flor azul, de tamanho 6 polegadas. Então, para isso, eu vou precisar de 10 balões azuis e uma dupla de balão branco. Vou usar o medidor. É esse arco, você precisa usar o medidor, tá? Porque senão não fica legal. Até mesmo porque cada flor vai ter seu tamanho. Aqui eu vou colocar no tamanho 6. Lembrando que eu estou usando esse medidor, tá? Mas pode ser qualquer tipo. Pode ser medidor de caixa, de madeira, de papelão, enfim. Aí vai ao seu critério. Bom, vamos inflar os balões. Amarro de dois em dois. Bom, vamos inflar os balões. Eu amarro de dois em dois balões e trios. Então, eu faço duas duplas e dois trios, tá? Agora eu vou pegar o primeiro trio e unir a primeira dupla. O segundo trio com a segunda dupla. E agora eu vou unir. Eu fiz um cluster com cinco balões para fazer a minha flor. Ela não para assim porque ela está com cinco balões, tá? Então, ela só vai parar a hora que eu unir as duas duplas, tá? Então, eu venho aqui e pego o meu segundo cluster com cinco balões. Meus dois clusters, vou pegar a ponta do balão. Venho aqui e passo por entre os balões. E agora, opa, escapou. Não tem problema, ó. Eu encaixo aqui. E vou pegar um de cima com um de baixo. E vou unir. Pra quê? Pra que fique uma primeira em cima e outra embaixo. Agora, vou inflar mais dois balões. Esses dois balões brancos, eu vou medir. Eu fiz o balão, a flor do balão, a seis polegadas. Então, o miolo dela eu vou fazer a cinco e meio ou cinco, tá? Tem que ser um pouquinho menor. Não pode ser muito pequeno, porque senão não fica legal na flor. Mais uma polegada ou meia menos. E na hora de amarrar, o legal é que eu vou amarrar assim, ó. Eu não vou unir os balões. Eu não vou deixar pertinho, não. Eu vou deixar longe, tá? Então, eu vou unir. E dou um nó. Então, ó. Repara que ele tem uma distância. Isso pra quê? Pra encaixar o miolo da minha flor. Vou colocar aqui e ultrapassar e ir do outro lado. Assim, a minha florzinha fica estabilizada, tá? Agora, eu vou fazer... Essa é a flor de tamanho seis. Eu vou fazer a flor de tamanho... Mais duas de tamanho seis, amarelas. E quando eu estalar o dedo, vai aparecer duas flores amarelas. Lilás. Verde. Rosa. E a última azul. E agora? Vamos montar? Bom, agora eu vou ensinar pra vocês como montar o seu arco circular. Ele é muito fácil, tá? Esse aqui veio em três partes. Mais a base, tá? Então, eu vou... A base, você prende com essa presilha. Eu vou vir aqui e encaixar. E você vai regular a altura que você quer. Se é mais alto... Eu, como eu quero bem baixinho, eu vou até o limite aqui e travo ele. Vou pegar a outra parte dele. Ó, esse cano menor encaixa. E a outra parte... E a outra parte... Ops! Ah, quase caiu. Enquanto não encaixa, ele fica assim... Instável, mas ó... É só encaixar. E... Pronto. Deu uma travadinha. Mas nada que um empurrãozinho não dê jeito. Bom, agora a gente vai pôr as flores. Vamos começar com a flor maior. Lembrando que eu ensinei no vídeo a fazer a flor no tamanho 6. Agora a gente fez. Relembrando. Três flores no tamanho 6. Duas no tamanho 7. Duas no tamanho 8. Duas no tamanho 9. E uma no tamanho 10. A gente vai começar com a nossa primeira flor. A maior. A no tamanho 10. Vamos começar na cor azul. Vamos vir aqui. E vamos encaixar a nossa flor no ar. Vocês viram? Bem fácil. É só encaixar a flor. Encaixei a minha flor tamanho 10. Agora eu vou encaixar as duas flores do tamanho 9. Uma na direita e outra na esquerda. Então eu venho com a minha flor e encaixo. Pego essa parte aqui e vou encaixar no arco. Venho e daí puxo até a pétala ficar encaixadinha uma na outra. Uma rosa do lado de cá. Lembrando que eu optei pelas cores Candy Color, mas você pode fazer o seu arco da cor que você preferir. Da sua preferência. Agora, as duas flores no tamanho 8. Novamente, uma em cada extremidade. Se você for decorador, é mais fácil ainda, porque isso aqui vai ser muito legal para você transportar. Você leva o arco na tua cliente e você pode inflar as flores antes. Uma dica, se você for inflar um, dois dias antes, coloque em sacos plásticos, né? Para o balão não perder o brilho, tá? E você pode levar no carro e depois montar na hora. Se você for mamãe, melhor ainda, você vai se preocupar com outros detalhes da decoração, porque você pode fazer antes e só na hora e encaixar, tá bom? Então agora a gente encaixou do tamanho 8, agora vai do tamanho 7. Vocês repararam que eu fiz a azul, duas rosas, duas verdes. Agora eu vou fazer lilás. Agora duas do tamanho 6. E uma azul no tamanho 6. Essa flor azul no tamanho 6 a gente pode encaixar aqui ou pode encaixar num canto qualquer. Você pode deixar essa parte aparecendo, você pode brincar com esse arco e fazer folhagens. Você pode usar e abusar da tua criatividade, tá? Eu vou pôr ela neste cantinho aqui, porque eu vou pegar o meu ursinho, lembra que eu falei que era um arco de flores e ursos? E eu vou pegar o meu ursinho, pegar um balão 260. Nós temos duas opções de montagem desse arco. Primeiro a gente vai amarrar um 260 no bracinho do urso. Tá? E a gente vai escolher um cantinho. Como aqui a flor é amarelinha e ele é clarinho, eu vou amarrar nessa flor azulzinha aqui. Então eu venho e passo o elástico na flor. E prendo. Ele fica caidinho assim e um outro urso maior aqui sentadinho no arco. Essa é a opção número 1. Ele fica muito fofo, né? Agora a gente vai mudar um pouquinho a dinâmica, tá? Então eu vou pegar a tesoura, tirar daqui e vou encaixar as flores sem estarem nesta ordem. Então a gente vai pôr um pouquinho essa flor logo em cima. A outra opção é encaixar todos os balões. Vou pegar amarrar aqui no meu urso. Ele não aparece, tá? Quando amarra, dá pra perceber que ele some, tá? Ele não aparece. Fique tranquilo. Se você quiser... Ai, dá pra fazer com nylon? Dá. Também dá. Mas o 260 é mais prático, ó. Eu vou vir aqui e vou encaixar o meu urso. Aqui, sentadinho em cima da flor. Deixa eu ajeitar ele aqui. Passo o balão 260 e dou uma volta e amarro e encaixo o urso menor. Aí a gente pode brincar. Pode pôr ele aqui. Enfim. Pode... Cadê o 260 aqui? Ele fica tão escondidinho que é difícil até de achar. Ó, pode pôr aqui do lado. Pode pôr aqui. E o outro, a gente vai pendurar ele. Aí, eu vou só sugerir, mas vocês podem criar à vontade, ó. Eu vou colocar ele aqui, penduradinho, no amarelo. Com o 260, ó, a gente só envolve no balão e pronto. E aí, é só curtir a festa. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí, vocês viram como ficou o nosso arco? Ele é muito prático. Ele, por si só, já é uma decoração da festa. Tanto festa pequena ou festa grande, ele vai encantar vocês. E agora, pra gente ver como fica uma montagem totalmente pronta, uma festa decorada, eu vou pôr a mesa, o bolo, enfim. Vou dar uma ideia do que você pode fazer com esse arco na sua casa. E aí, eu vou dar uma ideia do que você pode fazer com esse arco na sua casa.